A dica que eu dou é o curso Carnaval do Ilê, porque são quatro dias de pura beleza e pura harmonia, porque nós vamos naquele passinho do Izexá, naquele frevo dos blocos afro, naquele passinho do Izexá. O percurso é muito grande, mas também é muito gratificante, ninguém se cansa. Nós fazemos dois desfiles, no sábado aqui no Curuzu, aqui na Liberdade, e quando nós chegamos 5 horas da manhã para fazer o desfile da Avenida, parece que é um outro dia, a energia surge, nova energia, então a coisa mais linda realmente é ver o Ilê na Avenida, e principalmente para mim uma das coisas mais belas é o desfile de domingo, 5 horas da manhã.